Bom, boa tarde. Obrigado a todos aí que tiveram, tomaram um tempo para acompanhar. O objetivo desse evento aqui é a gente apresentar os resultados da tomada de subsídios 13, que a gente realizou há alguns meses atrás, que está relacionada com o item 6 da nossa agenda regulatória 23-24, sobre o regulamento de deveres de usuários. Isso aqui é mais um elemento dentro do processo de ganhar conhecimento que a agência está construindo sobre os grandes usuários, sobre as discussões de ecossistema digital e todo esse ambiente. Então, são vários momentos que a agência está se dedicando para tentar aprender e entender melhor todos os elementos e todas as questões que permeiam essa discussão. A tomada de subsídios foi um desses elementos. muitos devem lembrar do nosso seminário de plataformas digitais, que a gente realizou há alguns meses atrás também. Ele também está inserido no escopo desses debates. O que a gente vai fazer hoje é uma apresentação sobre o que a gente recebeu, de todas as contribuições que a gente recebeu, estatísticas de como é que foi isso, quais são os posicionamentos, diferentes posicionamentos que a gente recebeu em cima de cada um daqueles pontos, daquelas perguntas que a gente colocou. E aí, no final, a gente vai dar uma ideia de próximos passos e qual é o planejamento da agência com relação a esse projeto em particular e a sua discussão dentro desse ambiente. Aqueles que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente tem uma aba aqui de perguntas e respostas. Então, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem fazer ao longo da apresentação. Não tem problema. A gente vai tentar ao máximo responder todas elas. Se o tempo permitir, a gente está aqui com a programação para encerrar às três e meia. A gente vai tentar manter dentro desse horário. Então, tentar responder o máximo possível, tá, gente? Se a gente não conseguir responder agora, a gente tenta responder isso num segundo momento por e-mail para quem perguntou. A gente vai tentar dar o devido tratamento para todas aquelas questões, tá? É sempre importante destacar já nesse momento que aqui a gente não vai trazer um debate da agência sobre os pontos em si, tá? A gente ainda está construindo essa discussão. Aqui é mais um momento, assim, de compartilhar o que a gente recebeu e tudo aquilo que veio dos diferentes atores e interessados nessa discussão. Eu já adianto que todas as contribuições que foram recebidas nessa tomada de subídio são públicas. Elas estão lá disponibilizadas pela plataforma Participa da Agência. A gente recebeu alguns documentos também pelo SEI, pelo nosso sistema eletrônico documental. Elas estão abertas no SEI também. Então, para aqueles que quiserem conhecer tudo o que foi contribuído a fundo, está tudo lá disponibilizado também. Aqui, obviamente, vai ser um resumo, né? Uma coisa mais concisa, mas todos aqueles que quiserem entrar nos detalhes podem consultar lá a documentação que ela está toda disponível. A gente vai passar agora para uma apresentação. eu vou pedir para o Roberto tocar esse momento e aí eu volto mais para o final da apresentação para falar um pouquinho dos nossos próximos passos e tentar pegar um pouco das perguntas que foram feitas ao longo do tempo aí e a gente tentar responder da melhor forma possível. Então, obrigado de novo a todos por estarem aqui, tomar esse tempo para ficar aqui com a gente. Espero que seja bastante elucidativo os pontos, né? E que ajude, inclusive, nessa discussão toda. Obrigado, Roberto. Por favor, fica à vontade. Obrigado, Nilo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui se... Alguém pode só se analisar se está aparecendo? Obrigado. Estamos vendo. Então, meu nome é Roberto Hirayama, sou assessor da Superintendência de Planejamento e Regulamentação. Então, vou apresentar aqui os destaques das contribuições recebidas na tomada de subsídios 13, como o Nilo acabou de indicar. são os destaques que a gente tentou elencar aqui para dar um panorama dos assuntos, dos temas que foram de maior relevância, tá? Dentro desse escopo mais amplo. A agenda, então, a gente vai passar aqui por estatísticas dessa tomada de subsídios, esses destaques gerais das contribuições recebidas, e entrar em alguns assuntos específicos, né? Os modelos de negócio e o uso de redes, a atuação do regulador, questões concorrenciais para a de mercado e remédios regulatórios, e, por fim, indicar os próximos passos dessa avaliação que vai se iniciar com análise de impacto regulatório a partir desses subsídios que a gente recebeu, tá? Sem mais delongas, a gente pode passar agora para as estatísticas e os perfis dos contribuidores. No período que a tomada de subsídios ficou aberta, recebemos, num total, de 491 contribuições via o sistema, participa, mas, como o próprio Nilo indicou também, a gente considerou contribuições vindas pelo SEI por conta de ser uma tomada de subsídios, e a gente está num momento de escuta, e realmente receber esses subsídios seria de grande valia. Então, no total das contribuições recebidas foram 627, e só para relembrar essas contribuições, elas foram recebidas dentro daquele escopo das temáticas e sub-temáticas relativas a cada uma das questões que foram colocadas dentro da tomada de subsídios. Então, a gente tem uma contextualização, tem questões gerais, questões de uso de rede, questões concorrenciais, e considerações adicionais, e as sub-temáticas todas que têm relação direta com as perguntas. por exemplo, modelo de negócio, investimentos em rede, proteção de dados e etc. Tem uma série de temáticas específicas em cada uma dessas grandes categorias que foram colocadas aí nessa tabela. Então, entrando um pouquinho na distribuição das contribuições, em algumas estatísticas específicas, então, a gente vê aqui do quantitativo geral de contribuições, foram recebidas 352, um pouco mais da metade, nas questões gerais, e nessa ordem, questões de uso de rede, questões concorrenciais, considerações adicionais, e a contextualização nessa sequência. Então, a gente tem uma quantidade maior de contribuições aqui dentro das questões gerais, que reflete um pouco a questão de que tínhamos mais temáticas e mais assuntos tratados dentro das questões, dentro do escopo das questões gerais, então, isso refletiu aqui também nas contribuições. Agora, para cada uma desses segmentos, por exemplo, aqui das questões gerais, a gente vê uma distribuição mais ou menos equitativa das contribuições para os diversos assuntos. A gente vê, com exceção das premissas, todos os outros assuntos aí, que estão destacados ao lado daqui das grafas de pizza, receberam uma quantidade de contribuições mais ou menos equivalente, tá? Então, isso demonstra que os assuntos todos tiveram interesse dos contribuidores e recebemos para todas essas essas temáticas respostas para considerar dentro do escopo do estudo, né? Nos outros assuntos, também, foi mais ou menos nessa atuada, tá? A gente, na questão de uso de redes, recebemos aí também um pouquinho mais para uso racional e uso abusivo, mas não tão diferente do que os outros assuntos, tá? E a mesma questão para as questões concorrenciais e com uma divisão um pouquinho mais equitativa, também. Então, essas aqui são algumas estatísticas para dar um contexto dos assuntos que foram mais contribuídos e o que se recebeu dentro do escopo da tomada que se encerrou no dia 31 de julho, dias que antecederam o seminário, né? Além disso, a gente destaca aqui também os perfis dos contribuidores, a gente vê diversos segmentos se fazendo presente aí nessa discussão e enviando contribuições. As empresas atuas do ecossistema digital, plataformas digitais e suas associações foram um grande segmento de contribuidores, todas essas empresas e associações como a ETI e a Câmara e .net, considerando grandes usuários, grandes geradores de tráfego, big techs e as suas associações. Da mesma forma, as prestadoras de serviços de telecomunicações de grande porte também enviaram um conjunto significativo de contribuições, destacamos aqui Telefônica, TIM, Claro e outras, associações de prestadores de serviços de telecomunicações também enviaram contribuições, conexos de SMA, CET e outras, mas também recebemos contribuições de prestadoras de outros perfis, de perfis de médio e de pequeno porte também e suas associações. A gente destacou aqui a Vela, a Solintel, o Telcomp e a Brunch, que enviaram contribuições em grande número e relevância também. E, por fim, a sociedade civil, a academia e outros segmentos que também se fizeram presentes e também aportaram visões diferentes e acrescentaram muito nesse debate. Eu destaco aqui a MPA, a TAP e a BERT, a Universidade de Stanford, o IBRAC e outros. Dado esse panorama, a gente passa agora para os destaques gerais. A gente vai destacar diversos assuntos dentro dessa temática mais geral. a primeira questão que se coloca para iniciar essa exposição que, como bem disse o Nilo, tem o intuito de dar transparência e colocar os pontos de vista desses diversos atores que eu acabei de passar, a gente tentou selecionar alguns destaques para dar esse panorama, dar esse panorama e, de alguma forma, evidenciar que, de fato, existem visões, existem argumentações distintas em alguns momentos complementares, outros momentos não, mas que fazem esse debate rico e bastante diverso. a gente começa aqui com uma discussão em relação à competição ou não, à sinergia ou não, à complementariedade ou não das provedores SVA e seus serviços e as prestadoras de telecom e seus serviços. As telcos indicaram nas suas contribuições que vem a competição entre os SVA e telecom e foram além dizendo que essa competição estaria desequilibrada e que haveria uma sinergia, uma complementariedade imperfeita entre esses atores, esses dois segmentos. Por outro lado, os SVA, os provedores de SVA indicaram que a complementariedade existe e que há uma relação de ganha-ganha entre esses atores e afastaram esse caráter mais competitivo, dizendo que os atores, cada um estão no seu escopo de atuação e cada um oferece os seus serviços. Há também discussões em relação aos serviços em si, se os SVA inulariam ou não o telecom, houve contribuições atestando e argumentando no sentido de que sim, os SVA inulariam serviços de telecomunicações e seriam eventualmente substitutos em alguns casos. no ponto de vista das SVA há uma argumentação de que os serviços dos SVA não são serviços públicos tão pouco essenciais e muitas das contribuições foram no sentido de indicar que a competência dada pela LGT, pelo artigo 4 e artigo 61 da LGT, seria uma competência pontual, uma competência pontual de garantir acesso às redes dos usuários em geral e esses usuários que geram um tráfego mais elevado também estariam dentro desse score. interessante que o IDEC ele foi um pouquinho além dessa argumentação dos provedores de SVA em si, dizendo que a competência da Anatel não incidiria nas aplicações segundo a definição do marco civil da internet e essa competência incidiria somente para garantir acesso aos PSCI. aí assim é argumentação e é uma argumentação que de alguma forma contempla aqui o que os SVA indicaram e indica de alguma forma outros argumentos. Os SVA em geral quando eu falo SVA são os provedores de SVA de uma forma geral. a terminologia que a gente colocou na tomada de subsídios no relatório e telcos as prestadoras de serviços de telecomunicações independente do porte em alguns casos aqui a gente indica o porte para fazer diferenciação entre uma argumentação ou outra dentro do escopo das telhas. Então continuando os SVA veem uma suficiência da legislação concorrencial e o CAD como órgão indicado para tratar desses aspectos concorrenciais e afastam de alguma forma uma discussão de uma regulação exante. Então se concentrando em avaliação expost e avaliação do ponto de vista concorrencial. E além disso eles fortalecem aqui uma uma visão de que a regulação da internet pública e aberta está fortalecida do ponto de vista aqui da regulação que está atualmente vigente. Então é importante essa distinção. Continuando aqui na regulação evidências e falhas de mercado a gente evidencia aqui um conjunto adicional de argumentos no sentido de que a regulação sim poderia ser editada no ponto de vista das teles e há uma uma indicação de algumas vertentes específicas onde poderiam ser poderem se incidir nessa regulação. por exemplo na transparência e em obrigações informacionais. Além disso aqui a gente vê alguns outros detalhes aqui específicos de privacidade de dados atendimento a reclamações entre outros. As teles também indicam que deveria haver uma assunção de responsabilidades da conectividade significativa por todos os atores pelos segmentos como um todo e que haveriam falhas de mercado identificadas e haveria também já uma necessidade de se definir o que seria o uso massivo de redes dentro desse escopo dado pela LGT. os SBAs por outro lado argumentam que não haveria evidência de falha de mercado ou problemas regulatórios em si e que a Anatel deve usar de razoabilidade e proporcionalidade nas suas ações como a metodologia de análise de impacto regulatório já indica e atuar e regular apenas em casos de falhas de mercado evidenciadas. Então, essa argumentação aqui foi colocada por diversos atores dentro do escopo dos provedores de SBA e, por fim, os provedores de SBA também não veem uma diferença significativa entre os mercados digital e tradicional no ponto de vista de que deveria se modificar ou se complementar a regulação para esses dois segmentos. Especificamente sobre remuneração ou cobrança pelo uso de redes, aqui não entrando no mérito da forma de remuneração ou da forma de cobrança, argumentação no sentido mais amplo, se argumenta, em primeiro lugar, de uma falta de consenso global em relação a estabelecimentos de remuneração e cobranças pelo uso de redes, no sentido de grandes usuários que utilizam massivamente a rede pagar ou serem cobrados pelo uso dessas redes de alguma forma. as teles argumentam no caso de se estabelecer uma remuneração que ela faria um reequilíbrio competitivo e garantiria a qualidade e a conectividade no médio e longo prazo, para garantir que a demanda por conectividade seja acompanhada por investimentos. As prestadoras de pequeno porte elas argumentam alguns pontos de forma distinta, dizendo que concordarem que haveria uma falta de base jurídica para definir essas formas de remuneração e que haveriam riscos à neutralidade de rede ao se estabelecer tais formas de tais métodos e metodologias de cobrança pelo uso. E além disso que essa remuneração poderia impor um subsídio cruzado entre setores e que haveria uma simetria entre pequenos e grandes emprestadores de telecom e essas que deveria ser considerado ao se definir tais mecanismos. outros atores também aqui que não as proveedores de SVA que eu vou entrar em um instante colocaram outros riscos também de por exemplo a BERT colocou que o mecanismo de remuneração poderiam criar riscos à indústria audiovisual nacional. Qual é a lógica e o racional dessa contribuição? É no sentido de que grandes grupos de mídia internacionais teriam capacidade financeira e capacidade de investimentos maiores do que concorrentes brasileiros aqui nacionais desse segmento da indústria audiovisual por streaming por exemplo e estabelecer um mecanismo de remuneração que pegasse todos esses segmentos daria desnivelaria o campo de competição entre esses atores nacionais frente aos atores internacionais. Os provedores de SBA eles argumentam de forma de finta dizendo que haveria na hipótese de se estabelecer tais mecanismos um desvio de investimentos do negócio próprio deles para outros negócios por exemplo o negócio de conectividade repisam também os subsídios entre desculpa isso aqui são as telhas meio que se alinhando aqui aos PPP de alguma forma subsídios entre pequenos e grandes usuários poderia se impor subsídios entre esses dois segmentos aqui caso não houvesse um pagamento proporcional ao uso da rede e por fim aqui os SBAs já contribuiriam para a conectividade e eles vão além dizendo que seriam contrários ao estabelecimento de contribuições para o FUSTE o nosso fundo de serviço universal e que isso promoveriam barreiras à entrada nesse segmento de SBAs e diminuiria a inovação e outros aspectos que estão destacados bem aqui do lado aumento de preços barreiras para atingir mercados globais para a alimentação da internet e barreiras custos de transação mais elevados então esses aqui são em resumo a argumentação dos SBAs especificamente dentro do escopo da discussão do estabelecimento ou não desses mecanismos de remuneração há também algumas outras contribuições no sentido de que uma estruturação de redes como negócio seria um negócio rentável e que haveriam dados para corroborar com essa com essa afirmativa e que além disso a academia a Universidade de Stanford e uma pesquisadora que enviou estudos e artigos próprios para tomar subsídios colocou que haveria uma dificuldade ou mesmo uma impossibilidade de se estabelecer com precisão o tráfego por aplicação o tráfego por aplicação no sentido de que se você fosse estabelecer para um serviço ou uma aplicação específica alguma forma de remuneração pelo uso das redes isso seria difícil de se obter a argumentação do estudo da Stanford e que isso poderia impor conflitos na negociação e aumento de custos de transação com a resolução desses conflitos e por fim aqui do ponto de vista das telcos a argumentação também no sentido de contrapor e colocar indícios do que aconteceria caso não se estabelecesse um mecanismo de remuneração então eles destacam a dificuldade de ampliação de redes e a transferência e continuar uma transferência de custos de investimentos para as telhas então o patamar de investimentos para as telhas de alguma forma se ampliaria e também um argumento final de que esses mecanismos de remuneração seriam um obstáculo à circulação de dados em uma barreira à economia digital como um todo são os destaques nesse ponto de vista aqui da remuneração e cobrança pelos de redes do ponto de vista dos consumidores nesse ecossistema digital a gente evidencia algumas questões específicas por exemplo de uma certa assimetria informacional dos consumidores em relação às ofertas e reclamações mal endereçadas pelos consumidores por exemplo para a Anatel frente aos SVA e além disso há uma certa uniformidade aqui de argumentos no sentido de que a Anatel deve se concentrar aqui na promoção de universalização do acesso mas ao mesmo tempo desregulamentando o setor de telecom do ponto de vista das ppbs há um argumento adicional que que corrobora aquela argumentação de que a competência da Anatel seria restrita à telecom mas eles indicam como uma possibilidade uma regulação residual para proteção de consumidores de SVA dentro do contexto da regulação da agência e por outro lado os SVA indicam que questões de saber segurança por exemplo que está relacionado ao uso adequado das redes também seria um esforço coletivo mas não da atividade de telecomunicações eles veem isso como uma atividade mais de segurança digital de TI e etc há um certo consenso também em relação em relação a manter a regulação de proteção de dados na NPD os segmentos em geral os atores de ambos os lados e os pequenos prestadores e outros argumentaram nesse sentido e uma necessidade do ponto de vista das telcos de se rever questões de zero rating e contratação de SVA via telecom que haveria uma certa confusão dos consumidores nesse sentido passando agora desse panorama geral para especificamente alguns pontos a gente vê questões de modelo de negócio e de redes a gente indicou aqui vários modelos de negócio que foram apontados serviços baseados em instalação de rede ou seja abordagem tradicional serviços não baseados em instalação de rede ou seja serviços entregues pela internet serviços de comunicação interpessoal com e sem numeração recursos de numeração equipamentos de rede mercado de equipamento de rede tradicional ou na nuvem virtualização dessas funções aplicativos maquinamática maquinamática internet das coisas redes privadas para aplicações diversas da indústria do segmento agrícola etc e também um enfoque bastante grande para transmissão com e sem fio para largura de banda que tem que ser pensada para o gerenciamento e interferências etc de outro ponto de vista eles também colocaram serviços e modificadores de negócios inovadores internet of senses que traz para o mundo na internet os sentidos a visão a audição o tato por meio de interfaces e equipamentos que garantam uma experiência imersiva ou bots que são robôs colaborativos para aumentar a produtividade digital twins que seriam cópias digitais ou gêmeos digitais de por exemplo uma fábrica ou uma linha de montagem que corroboram com que de alguma forma junto com essas outras aplicações aqui por exemplo de internet of senses dariam um escopo atual para o metaverso por exemplo é um destaque para o open run como uma uma forma importante de aumentar concorrência reduzir custos e fornecer flexibilidade à rede a ITI que é uma uma entidade da do segmento da do ecossistema digital argumentou nesse sentido e por fim a importância também das redes wifi tá e aqui se colocam três três vertentes do que seriam modelos de negócio dentro desse novo escopo da de atuação dentro do ecossistema digital as teles indicam um modelo com a capitalização do acesso a todos os usuários mas com uma cobrança diferenciada a capitalização pela cobrança de todos os usuários vamos dizer assim e uma cobrança diferenciada para esses esses atores específicos que sobrecarregam a rede e uma intenção de capitalizar mais em publicidade e em informações dados que a rede fornece no ponto de vista das das provedores de SVA elas veem importante uso restrito da rede ou seja no modelo atual para oferta de serviços operativos inovadores e continuando nessa no uso de dados e informação e publicidade no modelo mais atual de prestação de serviços e provimento de SVA outros modelos também poderiam ser destacados por exemplo de uma verticalização natural por exemplo com o relacionamento de prestadoras de serviços de telecomunicações e streaming de vídeo por exemplo mas também verticalização predatória que poderia ser associada por exemplo a externalidades e outras questões que se vê por exemplo no relacionamento das prestadoras com as redes sociais e também a possibilidade de sumidores de tráfego quando provedores de SVA se associam a pequenas prestadoras para captar tráfego para obter receitas por remuneração dentro dessa lógica poderia ser possível caso a gente estabelecesse mecanismo de remuneração por uso como a gente acabou de discutir a gente passa agora para outras questões de uso de rede uso indevido uso adequado uso massivo e outras questões há uma divisão aqui das argumentações num ponto de vista que diz que é necessário regular o uso indevido racional e abusivo discriminando mais que isso objetivamente quais seriam esses escopos e estendendo aos provedores de SVA essa regulamentação e além disso haveria a argumentação de que a obrigação legal já está posta e que faltaria somente o enforcement dessas condições de uso de rede dentro do escopo que se definiria e que o uso responsável deve ser perseguido por todos os usuários e além disso uma coordenação e planejamento integrado das prestadoras e das produtas de SVA também seria importante por outro lado há uma dificuldade elencada aqui de se estabelecer uma diferenciação e uma definição por exemplo para grandes usuários e utilizadores de rede há uma argumentação por exemplo de CDNs terceiras que não são os titulares dos conteúdos ou seja são provedores de serviço de CDN por exemplo e como é que se estabeleceria essas distinções mas por outro lado também se vê um papel importante do judiciário para dirimir essas questões ao invés de estabelecer uma regulação ex ante e definir essas coisas deixar a cargo do judiciário para definir ou esclarecer quando houvesse falta de clareza em relação a essas questões também há uma argumentação de diferenciar os indevidos de pirataria que por outro lado também há uma argumentação de que a pirataria e os crimes cibernéticos por exemplo poderiam ser caracterizados como os abusivos e uma última uma última um último conjunto de visões em que se poderia definir num escopo mais restrito o que seria o que seria esse uso indevido mais no contexto de sobrecarga e prejuízo à rede ou seja tentar de alguma forma combater esse uso indevido por meio de uma regulação um pouco mais focada em alguns pontos específicos considerar o uso massivo como um uso indevido ou seja para simplificar as categorias que se põe mas por outro lado também se apontam faltas de evidências para o uso irracional para caracterizar o que seria um uso racional das redes por parte das prestadoras e uso abusivo também sendo imputado aos usuários e não as plataformas e esse pagamento por apenas grandes usuários poderia gerar também problemas comerciais do ponto de vista desses atores a atuação do regulador há uma frente em que diz que a Anatel teria mandato para regular esses novos esses grandes usuários por conta de repisando os argumentos de haver um indício de poder de mercado e também evidências de falha de mercado mas não se poderia deixar perder de vista também a desregulamentação e a atuação em autorregulamentação do setor e também uma atuação na qualidade e na universalidade da conectividade por outro lado há também argumentações dizendo que a Anatel não teria mandato para fazer essa regulação e que as regras iriam essas regras da XANT iriam de encontro aos princípios basilares da internet de abertura de universalidade de diversidade de neutralidade e de outros o modelo que se colocou para a atuação da Anatel seria um modelo em que se estabeleceria um mecanismo de liberdade de configuração de modelo de negócio com a permissão de cobrança com a reinterpretação da neutralidade e com algumas questões de isonomia que tratar desiguais de forma desigual mas a Anatel o órgão regulador desse segmento ou o que seja trataria dessas questões também na resolução de conflitos e por fim uma necessidade de um ônus da prova aqui entre aspas das prestadoras em relação a necessidade de compartilhamento de custos e por fim as questões concorrenciais de mercado e remédios regulatórios a gente tem por um lado aqui evidências postas nas contribuições argumentação nesse sentido de grandes provedores de SFA com poder de mercado que desequilibraria esse mercado de dois lados da internet e por outro lado não haveria margens para aumento de preços e esses provedores no uso intensivo das redes poderiam levar a lacuna de investimento por fim esse modelo de remuneração com arbitragem que eu acabei de falar poderia ser uma forma de mitigar essa questão por outro lado a argumentação de que as prestadoras e os provedores formam um ecossistema harmônico onde todos ganham e por outro lado também que a cobrança diferenciada seria ineficaz e ilegal e também poderia ser ineficiente também e a cobrança também como subsídio cruzado entre setores aqui a ineficiência viria do sentido de que não há como garantir que investimentos em infraestrutura sejam feitos por parte dos recebedores desses recursos para investimentos para investimento em rede em si e que não haveria lacunas de investimento por conta dessa argumentação e também os custos com aumento de tráfego dos pequenos frente aos demais os custos desculpe os custos de aumento de tráfego de investimentos para ter um acompanhamento um alinhamento da demanda com esses investimentos com essa demanda não seria o mais relevante então o custo de gestão de rede seria o mais relevante dentro dessa linha argumentativa e por fim há uma terceira visão de que dificuldades apesar dessas dificuldades de coordenar políticas públicas o modelo de FUSH poderia garantir direcionamento adequado de recursos para a infraestrutura para mitigar justamente essa linha de argumentação aqui no sentido de que a remuneração talvez não levaria a isso desde que se estabeleçam mecanismos de transparência e responsabilidade para garantir que esses recursos sejam de fato utilizados dentro do escopo de ampliação do acesso aqui dentro das questões de falha falha de mercado e atuação ex-ante exposto há uma argumentação de estabelecer obrigações frente a essas falhas de mercado por três razões que a gente destacou aqui a necessidade de obrigações de informação que não incidiriam nos SBAs e que impediriam por exemplo uma regulação baseada em evidências uma oneração só de um lado com investimentos pesados em rede o tal do free riding e monopolização relacionada aos efeitos de rede economia de escala escala escopo por parte das plataformas por outro lado a um levantamento de impactos em relação a estabelecimento de uma regulação ex-ante e uma certa defesa de se estabelecer um modelo exposto de atuação em que uma solução única dada por uma regulação ex-ante seria inadequada que traria problemas e prejuízos que foram apontados também problemas por exemplo de investimento em rede que nem sempre são os mais pesados por exemplo problemas com logística administração de rede do ponto de vista desses atores seriam mais relevantes e a estabilidade dos negócios e barreiras a esses negócios inovadores sendo impostos por uma regulação ex-ante e as ferramentas antitrust sendo adequadas nesse contexto há uma terceira linha de argumentação no sentido de que há de fato algumas falhas de mercado que poderiam ser verenciadas mas que uma abordagem flexível ex-ante combinando com uma avaliação exposta poderia ser uma alternativa mais adequada e por fim aqui critérios de aplicação de remédios e assimetrias há por um lado uma argumentação de critérios qualitativos e quantitativos mais quantitativos na verdade por exemplo número de usuários volume de tráfego poderiam ser bons critérios de aplicação outras argumentações no sentido de que usar faturamento e número de usuários não seria adequado que uma alternativa seria usar market share ou poder de mercado significativo o uso de receitas e capitalização poderiam ser alternativas também e outros segmentos indicam que o percentual do tráfego características das empresas não atacado poderiam ser boas alternativas também só que de alguma forma esses remédios seriam vamos dizer complementares a uma atuação exposto e garantindo por exemplo transparência e interoperabilidade ou interoperação as prestadoras de telecomunicações indo mais nesse sentido de que seria importante estabelecer esses remédios de telecom por outro lado os remédios de telecom não sendo adequados do ponto de vista das plataformas onde foi defendido que se poderia utilizar os remédios atuais tanto da proteção de dados pela NPD do CAD e da proteção dos consumidores de uma forma mais ampla então aqui a gente acaba esse panorama e eu passo a palavra para você para você dar os próximos passos dessa discussão está ótimo pode passar o slide Roberto por gentileza muito obrigado pela apresentação acho que deu um panorama muito bom de tudo que a gente recebeu é claro que as contribuições de fato são muito mais substantivas tem muito mais conteúdo do que o que a gente apresentou aqui aqui foi só tentar dar um highlight e mostrar os grandes tópicos do que a gente recebeu é importante colocar aqui para todos o que é o que vai acontecer a partir de agora também a análise de impacto regulatório ela está em andamento para aqueles que não estão familiarizados com a metodologia aqui da Anatel a IR ela é um processo ela não é um documento a gente materializa todo o trabalho do processo de análise de impacto regulatório dentro de um relatório com tudo que foi feito mas a análise ela é contínua a gente faz uma série de avaliações uma série de momentos para esse debate como eu falei no começo a tomada de subsídios foi um deles o próprio seminário é um deles esse momento é um deles também todos são oportunidades para explorar mais as temáticas e tentar buscar estruturar melhor o pensamento e tentar buscar as evidências e os potenciais problemas advindos de todos esses pontos de discussão a gente está agora numa fase de tentar concluir a etapa de problematização com a identificação dos problemas regulatórios preliminares e aí as possíveis alternativas em cima disso então isso tudo é baseado em todo esse conjunto de contribuições que a gente recebeu a gente tem uma equipe relativamente grande dentro da agência debruçada em cima de todo esse material e discutindo semanalmente todos esses pontos é o objetivo com isso é a gente fazer um sumário executivo que seria meio que o início do relatório de análise de impacto regulatório de fato aí já tentando alencar o que seriam potenciais problemas o contexto desse problema de onde está vindo porque ele parece existir com essas possíveis evidências e tudo baseado no que a gente recebeu na tomada e nas discussões que a gente tem feito desde então e tentar elaborar um pouco em possibilidades de alternativas regulatórias ou não que busquem resolver esse problema feito isso a ideia da agência é a gente fazer uma segunda tomada de subsídios exatamente desse documento desse sumário executivo até o final do ano a expectativa é termos ele no final de novembro até meados de dezembro provavelmente e aí já é uma tomada não mais de perguntas como foi a primeira ela já é o mais estruturada no sentido de buscar entender ou equacionar o que que seriam problemas de fato dentro do ecossistema ou pelo menos o que a gente conseguiu identificar de tudo que a gente recebeu o que nos parece numa leitura de tudo isso o que são problemas com algum nível de evidência que os suportem e as possíveis avaliações em cima disso a gente não tem nenhuma pretensão nesse segundo momento nessa segunda tomada de já escolher um caminho porque a gente está numa fase incrivelmente exploratória sobre todas essas questões ainda então esse é o roadmap que a gente tem até o final do ano essa deve ser uma tomada de provavelmente uns dois meses também até para dar tempo de todos avaliarem tudo isso a gente deve ter outros momentos de debate inclusive sempre lembrando a agência ela está sempre aberta a discussões então sejam discussões presenciais online a gente pode a equipe de projeto pode trabalhar em reuniões mais abertas também para a gente poder discutir esses assuntos todos eu acho que essa segunda tomada vai ser uma oportunidade muito interessante de estruturar o pensamento em questões mais concretas então eu já convido a todos a participar desse processo inclusive assim que ele estiver aberto o Anatel vai dar ampla divulgação da sua publicação do seu início exatamente para a gente poder ter todos esses atores assim como foi na primeira tomada a gente recebeu muita contribuição de atores que tradicionalmente não contribuem com a agência então foi incrivelmente positivo a gente receber esse tipo de contribuição também nos ajuda bastante porque a gente consegue pegar visões não tradicionais de atores que não são tradicionais do ambiente regulatório de telecomunicações e são fundamentais exatamente para a gente entender todo esse escopo e toda essa temática eu acho que o Roberto foi incrivelmente preciso e claro em todos os seus pontos porque a gente não recebeu perguntas específicas sobre nenhuma questão mas como eu tinha mencionado isso tudo vai estar disponibilizado inclusive essa apresentação toda isso vai estar disponível no canal da Anatel no YouTube isso aqui tudo foi gravado exatamente para a gente poder passar isso para todos e eu acho que é isso o objetivo aqui eu acho que foi alcançado era muito mais apresentar o highlight de tudo convido novamente para todos aqueles que tem interesse entrarem no processo entrem no nosso sistema participa todas as contribuições estão disponibilizadas eu estou vendo mãos levantadas mas nosso processo aqui não é de perguntas por voz a gente deixou o chat o PIR disponível para isso a gente poder tratar perguntas por escrito até para constar nos registros processuais também então aqueles que queiram fazer algum questionamento por favor escrevam na nossa ferramenta de perguntas e respostas e a gente pode tratar se não conseguir tratar agora a gente trata num segundo momento não tem problema tá mas novamente só para concluir por favor entrem no processo avaliem as contribuições todos aqueles que têm interesse com essa discussão para se aprofundar em tudo que foi contribuído a gente recebeu muito material muito difícil de torná-lo tão conciso assim numa apresentação rápida o Roberto conseguiu fazer um certo milagre de colocar isso em poucos slides mas obviamente que cada linha daquela tem muita argumentação e muito trabalho em cima de cada um daqueles itens vindo de todos os contribuidores e só para concluir eu agradeço muito a todos aqueles que contribuíram nessa primeira tomada tem nos ajudado muito todo esse debate inclusive com visões que originalmente a equipe que está trabalhando nisso nem tinha se atentado então só reforça a necessidade da gente fazer esse processo de várias etapas e buscar essa discussão em várias etapas como a gente está buscando fazer aqui e eu acho que é isso a gente recebeu acho que um ponto aqui acho que pode tirar o compartilhamento Roberto não precisa mais deixar deixar a apresentação não a gente tem uma pergunta se algum segmento para além das teles defendeu a cobrança por uso de redes e se ela sugere algum critério para uso massivo e nem PPP certo você consegue me ajudar Roberto porque eu não entrei nas perguntas diretamente claro a argumentação dos outros dos outros atores foram no sentido mais amplo então se argumentou no sentido de ter a competência para estabelecer e em alguns casos específicos esses outros atores indicaram caminhos alternativos do ponto de vista de ter uma regulação mais flexível e alguns pontos específicos de transparência de assimetrias e etc agora o ponto de vista da cobrança de fato não teve alguma contribuição específica de outros atores mas não sei se alguém quer complementar essa resposta não Roberto acho que o ponto é esse mesmo porque a gente tem algumas perguntas então eu vou tentar tratá-las aqui e o pessoal vai me ajudando na medida que puder falar eu não sei se o Abraão já quer fazer um comentário um pouco mais geral até sobre essa primeira questão Abraão se quiser fica à vontade obrigado Nilo boa tarde pessoal obrigado pela pergunta bom basicamente existem alguns apontamentos em especial em estudos que foram colocados que apontam pelo menos supostamente a gente não está aqui fazendo nenhuma assunção se a gente concorda ou não de que a falha de mercado seria uma falha de coordenação talvez o nome que mais sumarizaria isso seria uma falha de coordenação uma vez que você tem um setor que influencia no outro e por questões de incentivos eles não se coordenam do ponto de vista alocativo e isso seria uma falha de mercado então essa seria talvez o principal apontamento do ponto de vista microeconômico naquilo que foi colocado e naturalmente que a gente vai fazer avaliação de tudo que foi colocado inclusive dentro da próxima tomada de subsídios certamente esse será um item que objetivamente será debatido se essa de fato é uma falha e uma vez que for qual que foi identificada qual que é a melhor maneira de tratá-la então esse seria o principal ponto colocado valeu Nilo Obrigado Abraão acho que ajudou bastante no esclarecimento eu vou tentar ler aqui as questões eu sei que as perguntas elas estão concisas porque a gente já estava meio que no final e não queria perder as perguntas mas eu acho que dá para entender os pontos que foram colocados tem um ponto aqui sobre grandes geradores de tráfego como uma pergunta mas é dentro do contexto de grandes usuários aqueles que usam a rede de forma mais significativa que os outros é só um termo relativamente sinônimo ao que a gente já estava tratando com relação a grandes usuários teve uma questão aqui de a reinterpretação aqui em aspas da neutralidade o que é isso e a Anatel poderia interpretar a lei sobre esse ponto existe um debate sobre isso inclusive se essa discussão e aqui provavelmente tem a ver com a discussão do fair share da cobrança por uso da rede aí tem série de termos utilizados para se referir a esse debate existem discussões de que isso poderia ferir a neutralidade de rede existem contribuições no sentido de que uma coisa não tem a ver com a outra então não existe um não fere a neutralidade essa discussão não é per se uma discussão de interpretação é como que isso se enquadra dentro da legislação mas como a pergunta foi se a Anatel poderia interpretar a lei a Anatel pode interpretar a lei no setor de telecomunicações sim é inclusive explícito na LGT isso a Anatel tem um poder administrativo final sobre interpretação para o setor de telecomunicações e se ela pode interpretar o que é dentro do escopo por óbvio ela indiretamente entende por aspectos também que permeiam esse ambiente tem uma questão aqui sobre a conclusão da etapa de problematização a agência entende existe um problema qual o que parece ser o problema a agência ainda não entende nenhum problema é exatamente isso que eu estava falando no final a gente está na etapa de desenhar o que seriam esses potenciais problemas então se encontrarmos algum ou alguns eles vão ser exatamente o escopo da discussão dessa segunda tomada tem muito debate o debate é bastante rico eu acho que deu para ver que existem posições complementares opostas em algumas situações o que pode levar a crer que existe algum tipo de problema e a questão aqui é muito de tentar entender se existe mesmo ou não então a gente não consegue dizer agora se existe um problema que a gente está afirmando é que a gente está debruçado sobre todos esses pontos para tentar avaliar se eles existem e qual que é a natureza de evidências que carregam e fazem com que esse problema de fato apareça a gente tem mais um ponto foi perguntado se o presidente Baigorri mencionou que o governo americano participou com que sentido quem isso é comum como a natal interpreta esse interesse a todos que provavelmente não contribuem bom estou entendendo eu não tenho certeza se o governo americano contribuiu a gente teve contribuições de entidades externas uma delas inclusive foi a universidade de Stanford a gente teve uma pesquisadora que fez contribuições nesse sentido não consigo dizer se isso tem a ver com o governo americano em si mas é sempre muito positivo receber contribuições dos mais diferentes atores quando a gente mais quando a gente conseguir receber esse tipo de contribuição sempre será muito bem-vinda porque é sempre uma visão diferente do que a gente está acostumado a receber ou acostumado a debater então nos força inclusive a pensar um pouco diferente a pensar um pouquinho fora da caixinha então a minha visão principalmente como área técnica da parte regulatória eu acho incrivelmente positivo a gente receber esse tipo de contribuição deixa eu ver se a gente tem mais mais algumas perguntas deixa eu achar aqui a gente tem uma questão aqui da Carolina Cruz que a consulta realizada pela Comissão Europeia concluiu a necessidade de avançar na ampliação do financiamento da infraestrutura é possível chegar a essa conclusão com a tomada de subsídios no Brasil mesmo que ainda não seja o momento de apontar o modelo de que forma Anatel vê a contribuição do debate internacional bom eu acho a gente não está no momento de concluir nada muito pelo contrário a gente está no momento de entender todas as questões com certeza ajuda muito o debate internacional a gente está acompanhando o debate que está acontecendo na Europa com relação a isso sem dúvida nenhuma a gente está acompanhando os últimos dobramentos inclusive em outras partes do mundo tem acontecido conclusões em alguns outros lugares também sobre essas questões e a gente está obviamente acompanhando porque a Europa tem sido a que iniciou e tem puxado muito desse debate sobre contribuições de rede então é muito positivo e muito importante a gente acompanhar a discussão que eles estão fazendo lá também então sim eles com certeza nos ajudam em todo o debate sem dúvida nenhuma mas é muito prematuro para a gente dizer agora que conclusão que é possível tirar disso eu não bom eu acho que essas eram as perguntas que a gente tinha eu pelo menos não estou vendo mais nenhuma aqui no nosso nosso PR eu deixo eu deixo aberto rapidinho aqui para os meus colegas de mesa virtual se alguém tem algum ponto para trazer que se não era isso acho que o objetivo desse evento era exatamente esse agradeço muito pelas perguntas gente ajuda a gente a esclarecer um pouco inclusive o nosso andamento e como a gente está trabalhando reforço de novo todos aqueles interessados no debate vejam as contribuições que foram recebidas na primeira tomada tomada subsídios número 13 está disponível toda a documentação no site da Anatel e contribuam na próxima tomada também que deve acontecer para o final do ano final de novembro início de dezembro a gente tem pelo menos a expectativa da gente ter essa segunda tomada mais estruturada era isso muito obrigado de novo a todos que tomaram tempo para ficar aqui com a gente ouvir um pouquinho do que aconteceu boa tarde e bom feriado para todos também obrigado pessoal tá tchau 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 Obrigado.